E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar e também fazer aqui um final explicado do filme Como virei um super-herói que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu faço vários vídeos de filmes que precisam aí de um final explicado. Eu também faço muitas listas de indicações de filmes, então quem gosta desse tipo de conteúdo não deixe de se inscrever aqui no canal. Como virei um super-herói é o novo filme de ficção e ação francês que atualmente está disponível na Netflix. O filme então a gente vai acompanhar o policial Monroe que vem investigando uma onda de ataques que vem ocorrendo em Paris. Esses ataques são provenientes de pessoas que vêm utilizando cápsulas com poderes. Então o Monroe está tentando investigar quem está causando tudo isso e o que de fato está acontecendo e quem são os responsáveis em distribuir esses poderes. Nesse mundo a gente já sabe que algumas pessoas nasceram com poderes e outras não. Então a gente vai acompanhar todo esse mundo diferente, esse mundo cheio de super-heróis. Esse filme eu gostei bastante até porque a dinâmica dele é muito boa. Inclusive eu acho que ele tem uma premissa, uma história bastante parecida com outro filme da Netflix chamado Power. Só que diferente de Power, aqui temos personagens que nasceram mesmo com poderes. É pelo menos o que eles falam aí no filme. Eu também percebo que o filme ele tem uma pegada bastante parecida com The Boys ao trazer eles super-heróis e pessoas que não utilizam os poderes para somente fazer coisas boas. Então são pessoas que também utilizam de poderes para fazer algo ruim para as pessoas. E o ótimo é o fato de ter ali uma equipe também de super-heróis tentando proteger a cidade. Eu acredito também que se vocês gostaram desse filme, vocês vão gostar de assistir também Power, que está disponível na Netflix. Inclusive eu já fiz vídeo sobre esse filme aqui no canal. Também vão gostar bastante de assistir Watchmen. Tem o filme que é dirigido pelo Zack Snyder. E também tem a minissérie da HBO, que é uma continuação aí das histórias dos quadrinhos de Watchmen, que é da DC Comics. E também devem gostar também de The Boys, que é uma série que está disponível na Prime Video e que vai para a sua terceira temporada. The Boys é incrível também. Tem vídeo aqui no canal sobre a série. Bem, vamos falar aqui um pouco da história. Eu acho que o roteiro, o ritmo da história, ele é excelente. Ele consegue criar uma dinâmica bem envolvente com relação aos fatos ali da história. Até porque o roteiro, ele é cheio de mistérios, é cheio de reviravoltas e eles conseguem colocar isso, fazer isso de uma forma que flui muito bem a história e que no certo ponto deixa a gente preso para querer descobrir o que está acontecendo de estranho. Então, o roteiro, ele cria um ótimo ritmo aí para a sua narrativa e consegue desvendar os mistérios, desvendar os dilemas nos momentos certos. Eu também acho que o filme, ele consegue desenvolver bem os personagens, principalmente os dramas que eles vêm enfrentando. Então, é um filme que consegue trabalhar o roteiro muito bem. O filme também, ele tem um humor mais ácido e na medida certa também, principalmente com o personagem principal, Monroe. E eu também acho que o filme, ele tem grandes cenas de ação, contudo, não são cenas tão empolgantes, mas são cenas simples, bem coreografadas, que eu acho que o objetivo do filme era mesmo tentar trazer algo mais realista ali para essa história. Então, a gente percebe que não tem muito abuso de CGI, de efeitos visuais. Tem alguns e eu acho que eles fazem também na medida certa e conseguem acertar também bastante nesses efeitos. Também acho que o filme consegue trabalhar bem os personagens nas dinâmicas que eles têm entre eles, principalmente quando eu falo ali do Monroe e da sua parceira, né, a policial que estava trabalhando junto com ele. Eu acho que eles conseguem desenvolver bem uma dinâmica ao longo do filme. E também falando aqui da dinâmica do Park Royale, que é o grupo, a equipe de super-heróis que existe na cidade. Agora eu vou fazer aqui um final explicado, né, vou pontuar alguns pontos da história, contar o que estava acontecendo aí, o que de estranho estava ocorrendo na cidade de Paris. Então, vamos começar aqui a pontuar, tópico para o tópico, das situações da história e das reviravoltas da história. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui é que no filme é dito que tem pessoas que nasceram com poderes e outras não. Então, isso é o que é falado no filme, mas tem uma cena que deu um pouco a entender que ainda estava sendo estudado como, de fato, as pessoas adquirem poderes. No caso do Monroe, ele só foi descobrir que ele tinha poder muito mais velho. Então, a gente não tem uma certeza de se esses poderes já nasceram com as pessoas ou se eles vão adquirindo de alguma forma aí, se tem alguma substância ou algo que faz com que essas pessoas, com o tempo, adquiram esses poderes. Outro tópico é sobre o vilão Matias, que a gente tem que comentar sobre ele aqui. O Matias, ele tem um grupo de pessoas que sequestram outras pessoas que têm poderes. E eles criam cápsulas para vender, né? Eles vão distribuindo cápsulas de poderes para as outras pessoas. Eles até distribuem cápsulas como uma forma também de verificar se está dando certo, se a experiência de retirar poderes das pessoas está dando certo. Então, a gente percebe que dois jovens, eles vão morrer em consequência de utilizarem as cápsulas e elas não estarem prontas ali para serem consumidas e para dar os devidos poderes às pessoas que as utilizavam. No filme também, já na primeira cena, a gente percebe que um grupo está ali sequestrando pessoas que têm algum tipo de poder. Então, como eles fazem para criar essas cápsulas? Eles sequestram uma pessoa que tem poder e drenam o sangue dela até formar a cápsula. A gente sabe que foi encontrada até o corpo de uma pessoa que tinha o poder de fogo. Poder esse que estava sendo a causa das investigações da polícia na qual Moron estava investigando e trabalhando sobre. Sobre o passado do vilão Matias, a gente sabe que ele tinha poderes e o poder dele era de hipnose. Só que esse poder, num certo ponto, foi ruim para o Matias porque ele começou a se tornar um sociopata. Até porque, com a hipnose, ele conseguia manipular as pessoas e tirar o livre-arbítrio delas. Os pais, com medo, então, desse poder no filho, vendo que isso era algo perigoso, ele estava se tornando uma pessoa ruim com ele, pedem a ajuda de uma psicóloga, né, que a gente vê no filme, que vai ajudar a retirar o poder do Matias. Matias fica revoltado e acaba matando seus pais. Essa psicóloga, a gente vai ver que ela vai ajudar o vilão a selecionar as pessoas, a descobrir para ele os poderes que cada pessoa tem. Então, ela é responsável em trazer as informações para o Matias de pessoas que têm poderes especiais e ele ir atrás e sequestrar essas pessoas para fazer as cápsulas de poder. O Matias, ele não faz isso só por dinheiro e ele mesmo fala no filme que ele faz por vingança, até porque ele teve seu poder retirado quando era criança. Então, ele tem duas motivações, ele faz isso por dinheiro, para conseguir poder mesmo, e também por vingança, já que ele teve seu poder retirado quando era apenas uma criança. Agora, eu vou falar sobre a Pac-Royal, que é o grupo de super-heróis, a equipe de super-heróis que tem no filme. Inclusive, eles são os responsáveis em ajudar o Monroe a desenvolver seus poderes e descobrir sobre eles. O Monroe, então, é recrutado também para trabalhar ali com essa equipe. Só que, em uma primeira missão que ele vai fazer, ele não se sente tão preparado assim e acaba cometendo um erro que vai causar a morte de um dos integrantes da equipe. Então, o Jigman, ele vai morrer aí nessa missão e o Monroe vai se sentir muito culpado pela morte desse herói, tanto é que ele não vai desenvolver seus poderes, ele vai negar a existência deles e vai continuar trabalhando ali na polícia. A gente sabe que na polícia eles não aceitam policiais que têm poderes, possuem poderes. Então, o Monroe, ele não pode contar para ninguém que ele tem algum tipo de habilidade. Só que isso acaba sendo descoberto no final, né? Ele vai ter que sair da polícia, porque a polícia vai chegar no momento e ver que o Monroe foi o responsável em salvar todo mundo do Matias. Inclusive, o Monroe, ele vai ter que utilizar seus poderes, ele vai ter que sair daquele trauma, porque ele tem que salvar a Lily, que foi sequestrada aí por Matias. Lily era filha do Jigman, o integrante ali da Pacto Royal, então o Matias, ele sente naquele dever de achar a Lily, já que ele se sente muito culpado pela morte de seu pai. Lily, então, lembrando, ela é filha de um dos integrantes da Pacto Royal, que acabou morrendo. Depois de ter tido essa questão da morte de um dos integrantes do Pacto Royal, toda a equipe vai se separar, eles não vão atuar mais, até porque também tem um dos integrantes que está com Alzheimer, já não estava com condições mais de utilizar os poderes, então por isso a equipe acaba. Só que no final a gente vê que algo pode ressurgir de novo, após eles terem que reunir para tentar acabar com o Matias e acabar com o plano dele. Então eles vão se reunir para resolver esse problema juntamente aí com o Moreau, e eles vão conseguir, então, vencer esse mal aí e acabar com o Matias. Agora, fora da polícia, o Moreau vai virar o herói, né? Ele agora vai assumir seu lugar como um integrante aí da Pacto Royal, quem sabe? E ele agora se identifica como herói, ele não pode atuar mais na polícia. Bem, eu acho que o filme, ele deixa mesmo um gancho e uma expectativa de ter uma continuação, e eu acho super válido, eu acho que a história, ela favorece ter uma continuação sim, até porque seria interessante mostrar o Monroe ali como um herói agora, e ver como seria, né, a atuação dele, como ficaria a questão também do Pacto Royal. Eu acho que são coisas que poderiam ser abordadas sim em um segundo filme. No filme também a gente vê uma pequena cena pós-crédito, né, que a gente vai ver a Lily desenhando a roupa dela de super-heroína. Então, assim, a gente já percebe que tem uma forma de continuar, e no certo ponto até desenvolver a personagem da Lily como uma nova super-heroína. A gente vê também no filme que ela tem medo, ela não quer se tornar uma heroína, mas de fato, após a conversa que ela tem ali com o Moreau, a gente percebe, então, que ela vê que isso é o destino dela, e ela quer ser como o pai, ela quer ajudar as pessoas também. Bem, eu gostei muito do filme, e minha nota para ele de 0 a 5, eu vou dar 4. O que vocês acharam do filme? Vocês gostaram também? Deixe aqui nos comentários que eu gosto de ler todo, saber o que vocês estão achando. Também, dê sua nota aqui para o filme, me fala o que vocês acharam. Eu vou pedir para não esquecer de se inscrever aqui no canal, quem gostou, e quem gosta desse tipo de conteúdo, de séries, filmes, curiosidades, então se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vou esperar, então, vocês no próximo Até Mais.